MÚSICA 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 Então, hoje, Milan e Kate já são marido e mulher. O Duque e a turquesa de cabeça já são taídos. Foi Dom Afonso Henriques e Mpapé. Mpapé na mora com Cristiano Ronaldo. Ano novo. E o Filho de Deus faz-se mais. Que Pá. Que Pá. Que significa Que Pá. Que é o guarda-redes do Sporting. Chamado Rui. Então acabou a remoitagem. Adeus.